E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De boa na argoa, suave na nave, tranquilo como um grilo Como que vocês estão? Tudo ótimo? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode estar fazendo pra melhorar seu dia a dia Pra melhorar sua saúde, pra ganhar mais autonomia física, mental e assim por diante Enfim, é isso aí, né? Nesse vídeo de hoje eu estarei comentando sobre algo especial pra homens e mulheres E claro, principalmente para os homens Que é sobre a saúde masculina, teoricamente, entre aspas Que é sobre o hormônio testosterona, considerado aí um hormônio masculino Mas que as mulheres também têm e que também é essencial pra elas A testosterona é fundamental pra inúmeras funções no nosso organismo E eu estarei comentando aí sobre quatro formas, quatro dicas, quatro estratégias Que você pode estar fazendo no seu dia a dia Pra aumentar de forma natural, de forma saudável, de forma fisiológica A testosterona no seu corpo Seja você homem ou mulher O importante é que você esteja nos quartis mais altos Perto do limite superior Porque é realmente onde vai os maiores benefícios das funções da testosterona Pra quem não sabe, a testosterona, seja no homem ou na mulher Ela cumpre mais de 200 funções no nosso organismo Então ela é um hormônio fundamental pro metabolismo Pra facilidade de perder gordura, pra dificuldade de ganhar peso Ou vice-versa, né? Pessoas com baixa testosterona vão engordar de forma mais fácil E vai ser mais difícil perder peso Enfim, ela é fundamental pra saúde mental Tanto é que porque os homens têm melhor habilidade espacial, né? Conseguem se localizar em cidades grandes E decorar camisas mais fácil do que as mulheres Justamente o principal fator é esse Pela testosterona bem mais alta nos homens, né? Um besouro aqui Enfim, e por que Também, né? Os homens têm essa questão Têm mais fogo, digamos assim, né? Mais desejo sexual Justamente porque tem a testosterona mais alta Então ela é fundamental, né? Não só pra libido, pro desempenho sexual Mas também pra saúde mental, emocional, de memória De raciocínio lógico Também é fundamental pra saúde cardíaca Se você não sabe O coração é o órgão do nosso corpo Que mais tem receptores de testosterona Inclusive tem estudos demonstrando Que se você tem baixa testosterona As pessoas com baixa testosterona Tem uma média de mortes, né? De causa de morte cardíaca De eventos cardiovasculares Maior do que aquelas com os níveis aí próximos Dos últimos quartis, dos quartis mais altos Então a testosterona é fundamental Pra diversos processos fisiológicos Bioquímicos do nosso corpo Pra regulação da temperatura Do batimento cardíaco, da pressão E claro, como o mais famoso aí Realmente regular Dar uma boa libido Um bom desempenho sexual Mas enfim, o foco desse vídeo É como você pode aumentar Sua testosterona endógena, né? Interna, de forma natural De forma fisiológica Pra realmente ter os benefícios aí Máximos do que ela tem a oferecer Realmente os benefícios regulados aí Ok? E basicamente a primeira mudança Que qualquer pessoa deve fazer Especialmente pelo nosso estilo de vida moderno É aumentar o consumo De gorduras e proteínas saudáveis Na nossa alimentação Ou seja, a pessoa tem que comer mais carnes Mais alimentos proteicos E não retirar a gordura da picanha Da costela de porco E deixar de lado no prato Porque essa gordura A gordura é natural A gordura que é provida pela natureza Ela não faz mal Aliás, não tem nenhum estudo Provando causalidade De doença cardíaca Pelo consumo da gordura natural dos alimentos A gordura só é problemática Quando você consome ela De gordura hidrogenada De gordura trans Desses óleos vegetais Hidrogenados E assim por diante Então Não precisa se preocupar Se você está comendo gordura saudável Ou seja A gordura natural da carne A gordura do azeite de oliva extra virgem Do óleo de coco Do abacate Enfim Você realmente vai estar melhorando a sua saúde E você pode até fazer antes e depois dos seus exames Não só Esse mais do colesterol E frações Vai aumentar o HDL É provável que diminua o LDL E melhore as relações entre eles O que independente da quantidade Vai realmente mostrar Que a qualidade do seu colesterol melhorou Enfim Então esses dois são aspectos fundamentais Para aumentar a testosterona Já que a proteína tem Benefícios fundamentais Para a desintoxicação do nosso organismo Para a redução De processos inflamatórios Para a melhora dos processos Fisiológicos como um todo E tudo isso vai propiciar Um melhor ambiente Um melhor terreno biológico Para aumentar a testosterona E a gordura Ela é fundamental Para o colesterol E para a formação Dos hormônios Não só a testosterona Mas todos os hormônios Sexuais Androgênios Estrogênio Estrona E assim por diante Enfim Então esse é o primeiro passo As pessoas As pessoas comem cada vez Menos gordura Pelo medo Que as diretrizes Têm falado Só que Mesmo as pessoas Cada ano Comendo menos gordura As doenças cardiovasculares Cada vez aumentam mais Ou seja A gordura natural A gordura provida Pela natureza É extremamente saudável Fisiológica E benéfica Para o ser humano Enfim Outro ponto Outra estratégia Outra dica Que você pode estar Implementando No seu dia a dia Para você melhorar Sua qualidade de vida E consequentemente Aumentar a testosterona Ou melhor Dizendo Aumentar a testosterona E consequentemente Melhorar a sua qualidade de vida É você praticar Musculação Né Qualquer exercício físico Vai melhorar a sua testosterona Por mínimo que seja Seja uma simples caminhada Seja É Uma hidroginástica Um pilates Do seu yoga Qualquer coisa Vai melhorar a sua testosterona No entanto Né Corrida Aumenta mais Depois o HIIT Aumenta mais ainda E depois a musculação Mais ainda Principalmente Se você treinar Grandes grupos musculares As costas E principalmente Como todo mundo Pelo menos Desse meio sabe Principalmente Quando se faz A prática Do treino de perna O famoso Leg day Da morte Enfim Você realmente Se dedicar A produção Desse hormônio Através desse treino Porque vai realmente Recrutar Grupos musculares Grandes É o maior grupo muscular Do nosso corpo É os membros inferiores Das pernas E realmente O exercício Ele é extremamente Benéfico Para isso E através De vários Mecanismos De ação Ele vai melhorar Não só a quantidade Mas a qualidade Da testosterona Deixando também Maior quantidade De testosterona Livre Porque talvez A pessoa Tenha até Uma testosterona Total alta Só que ligado Ao SHBG Que é como se fosse O táxi Da testosterona Deixando ela presa Sem função Digamos assim Sem realmente Todos os seus benefícios Então além de aumentar A própria testosterona Total Vai aumentar A livre Diminuir a SHBG Enfim Tudo propiciando Para realmente Melhores benefícios E efeitos Da testosterona No nosso organismo Porque do que Adianta você ter Mas ter ela Como se fosse Inócuo Sem efeitos Ou com efeitos Seduzidos Então A musculação Vai melhorar Todos esses aspectos E claro Outro Pilar da saúde Fundamental Para esse quesito Principalmente Se você pratica A musculação Para realmente Poder ter Todos os seus ganhos Todos os seus benefícios É um sono adequado É você ter um sono De qualidade É você realmente Dormir cedo Ou pelo menos O mais cedo possível Dentro das suas condições Ali entre nove E onze horas É o perfeito E aí claro Quanto mais cedo Dentro desse horário Melhor E se por acaso Você é um multimilionário Que está vendo O meu vídeo Que você pode fazer Esse horário Se você conseguir dormir Sete, oito horas Da noite Na maior parte Dos dias Reservando As ocasiões especiais Eventos sociais De reunião Empresarial E tudo mais Melhor ainda Mas enfim Faça aquilo que está Ao seu alcance Não se estresse Com aquilo que você Não pode fazer Porque o estresse Realmente ele é Antagônico Da testosterona Ou seja Se você viver Uma vida estressada Você vai ter Testosterona mais baixa Menos usual Com menos efeitos Então procura Não se estressar Com o que não está A seu alcance Se você só pode dormir Onze horas Meia noite Beleza Mas procure Melhorar cada vez mais E não só A quantidade de horas É importante Ou seja Você procurar dormir Sete a nove horas No mínimo Na pior das hipóteses Seis Mas também A qualidade Do seu sono É importante Você se atentar A isso Você realmente Procurar ter Uma qualidade de sono Brasileira é foda Esse cara Fica louco da cabeça Curioso Com um louco Com pau de céu Fique gravando Mas enfim E aí você Realmente melhorando A qualidade do seu sono Porque É melhor uma pessoa Dormir seis horas Mas com um sono De qualidade excelente Do que a pessoa Dormir sete Nove horas Só que com Uma péssima qualidade de sono Com ajuda de remédio E tudo mais Então ele tem estratégias Para você melhorar Seu sono Como você deixar Um quarto Totalmente Escuro Silencioso Enfim Tem suplementos Que podem ajudar A vitamina D O magnésio Enfim E esse é na verdade O próximo A próxima dica A próxima estratégia Para você aumentar Sua testosterona A suplementação Realmente Suplementos São fundamentais Para esses aspectos Que vão melhorar Sua saúde Em diversos Ações Do seu dia a dia Em diversos Benefícios E que realmente Vai ter Benefícios consideráveis Então os suplementos Essenciais Que ajudam A aumentar A testosterona E não só Aumentar A quantidade Mas melhorar A qualidade Os efeitos Os benefícios Dela É Aí como dito Aqueles que são Realmente principais Para a saúde Em geral A vitamina D O magnésio O complexo B O zinco Enfim Esses são os mais Fundamentais Os que vão ter Maiores efeitos Para o aumento Da sua testosterona De forma mais Saudável Fisiológica E assim por diante A vitamina D Foi mostrada Que quando as pessoas Em torno de 20 30 Levavam para os níveis De 60 Mais ou menos Que ainda não é Os níveis ideais Pelas maiores autoridades Sobre a vitamina D A pessoa já melhorava Aumentava em 20 A 30% A sua testosterona Então imagina Se você levar Para os níveis ideais Vai ser entre 20 E 40% E realmente Deixando ela Mais fisiológica Só por suplementar A vitamina D E claro Além de todos Os outros benefícios Que a vitamina D Vai oferecer Então ela é realmente Essencial Para vários quesitos Imagina também Após suplementar Magnésio Nas doses ideais Teve um aumento Semelhante também Entre 10 e 30% Do aumento de testosterona Além de melhorar Também Reduzir o SHBG Que é a molécula Que prende Digamos assim A testosterona Enfim Realmente Com vários outros benefícios O complexo B Especialmente a B6 A B9 A B12 São fundamentais Para esse quesito De aumentar a testosterona E o zinco Talvez o mais famoso Para esse quesito De não só aumentar a testosterona Mas de fato Aumentar a libido Desempenho sexual E realmente Melhorar todo A saúde Porque melhora a imunidade A função mental E vários outros Aspectos E benefícios Então Se você está procurando Aumentar a sua testosterona Siga essas 4 estratégias Comer mais gordura E mais proteína Melhorar A quantidade A qualidade Do seu sono Praticar atividade física Especialmente musculação E suplementar Especialmente Com esses 4 suplementos Vitamina D Complexo B Magnésio E zinco Beleza? Então basicamente é isso Galera Se você gostou Se inscreva no canal Aperta o sininho Para receber os próximos vídeos Ficar por dentro Não só de aumentar A testosterona Mas de melhorar A sua saúde De forma geral Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Seus familiares Se você tem um pai Um tio Alguém conhecido Que talvez esteja Sofrendo com isso Ou mesmo que não esteja Compartilhe no grupo Da família Porque com certeza Pessoas que Especialmente já passaram Dos 40 anos Com certeza Vai querer melhorar O seu nível E os benefícios Da testosterona Ok? Sucesso Uma saúde e excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri